Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu estou aqui mais uma vez para falar a respeito da sua pós-graduação. Quanto é importante ter profissionais que estão atuando na prática clínica, no dia a dia, para poder passar essa experiência para vocês. E hoje eu estou aqui na clínica da doutora Riviane, que é uma das nossas professoras do módulo de afecções térmicas faciais do IESP, da pós-dermatofuncional do IESP. Então, muito obrigada por ter me recebido aqui hoje. E eu queria saber um pouquinho da sua atuação, com o que você trabalha, qual é a sua experiência dentro da dermatofuncional. Eu trabalho com a dermato há oito anos, também estou na área acadêmica, mas poder trazer essa prática clínica para o aprendizado dos alunos, eu acho que conta muito. A gente vai estar vendo desde a afecção, de como acontecem as alterações, a patologia, até os tratamentos. E hoje em dia, existem vários tratamentos da estética, cada dia surgindo uma coisa diferente para a gente se embelezar. E o que você recebe mais comumente na sua prática? Quais são os problemas de face, as afecções de face, que você vê mais comum? E quais que a fisioterapia pode estar atuando com resultados satisfatórios? Então, essas afecções variam muito de acordo com o público que a gente atende. A gente tem um público mais jovem, onde a acne é disparada, a afecção mais comum. A gente tem um público de meia-idade, e aí a gente fala um pouquinho das manchas, principalmente de melasma. E um público de pele mais madura, e a gente está falando de rejuvenescimento, tratamento de rugas. Então, assim, é um mercado bem amplo. Dá para a gente trabalhar bastante coisa com a fisioterapia dermatofuncional atuando de maneira bem satisfatória, com resultados excelentes. Então, gente, aproveita para saber um pouquinho mais sobre essas alterações, sobre a área. Esse é um dos temas da nossa pós-graduação, é um dos módulos da pós-dermatofuncional. E eu conto com a presença de vocês no segundo Café da Fisioterapia, que vai ser dia 23 de junho, que a gente vai falar um pouquinho da atuação da dermato. E se vocês quiserem saber mais a respeito da pós, é só acessar www.is.com.br. Obrigada, Tânia Viviane. E a gente espera vocês lá. Um beijo!